Música Boa noite obstinados e obstinadas Estamos aí ao vivo pra mais uma aula E aí, Jefferson, tudo tranquilo com você? Tudo bem, tranquilo Tranquilinho Maravilha, então vamos lá, né? Vamos, mais uma aula de quinta-feira Deixa eu ver uma coisa aqui Se tá tudo certo, como é que tá o chat Beleza, o Lucas tá por aí Quem tá mais por aí? Regildo também tá aí Legal, então vamos embora Contagem regressivas e estamos no ar É isso aí Bom, então deixa eu fazer um stories aqui, pessoal Só pra dar uma agitada Então vamos lá Fazer um storiesinho Ponho pra cá E Vamos lá Stories Aqui Virar E aí, pessoal, olha lá Entramos ao vivo Eu e o Jefferson já preparados aqui Pra falar de concepção de produto Para podcaster Você que é podcaster Não tem um produto digital Então entra Clica no link aí Na bio E vem ao vivo com a gente Beleza Tá publicado E vamos nessa Que é bom a beça Ó, Selma A professora Selma tá aí E aí, Selma, tudo bem? Bom, gente Hoje vai ser uma aula Bem prática Ah, e o Lucas já falou Que o seu áudio tá ok, Jefferson Tá tudo certo Sim, o áudio sempre tá ok O problema é a internet Hoje eu tô num ambiente controlado Mas você pode falar mais alto aí Ou mais próximo ao microfone Porque Fica melhor, né? É, fica melhor assim Com um palminho assim e tal, né? Fica mais show Bom, gente Então vamos começar Eu vou começar direto aqui Com o conteúdo Que vai ser Como a gente estrutura um produto Ou faz a concepção de um produto Para podcaster Na verdade É uma concepção Qualquer pessoa pode usar Essa metodologia Pra fazer uma concepção De produto Sem problema nenhum Dá tudo certo Tá Então Mas assim A gente Fala muito em monetização De podcast Como você monetiza um podcast Tem várias formas E uma delas É a concepção de produto E hoje eu quero trazer Uma visão mais Objetiva A gente já fez Várias aulas aqui Sobre concepção de produto Desde que a gente começou Essas lives aqui No YouTube E agora eu vou mostrar Então A minha apresentação aqui Que é meu PowerPoint Vamos lá Deixa eu compartilhar A minha tela Aí Beleza Tamo aí Então tamo lá Live 113 Pessoal Tamo na live 113 113 semanas aí Obstinadamente Fazendo aulas Ao vivo Aqui no YouTube Bom Vamos lá Então Hoje vamos falar De concepção De produto digital Para o seu podcast E Ou seja É um Uma Ligado a monetização Do seu podcast E a gente já fez Algumas aulas sobre isso Vou colocar aqui Grandão Assim Isso é para vocês Terem uma ideia Do que a gente já falou Tá Essas aulas Elas não estão Ao vivo Não estão lá Disponíveis No nosso canal Do YouTube Porque a gente Deixa elas disponíveis Na academia do podcast Que é um Uma comunidade Que nós temos Podcasters Então a gente tem A live 60 Que a gente fez A primeira vez Como criar um plano De negócios Para o seu podcast E vender um produto Digital Na live 64 A gente falou sobre Técnicas e estratégias De criação de produto Digital Na 98 Falei dos pré-requisitos Para você vender Um produto digital Porque tem um monte De pré-requisitos Tem que ter site Tem que ter uma Estrutura técnica Tá E na live 102 Voltamos a falar Dos passos Os passos básicos Para você criar Um produto digital E ganhar dinheiro Tá Agora eu vou dar Um olhar um pouco Mais prático Sobre a questão De como você Faz isso E sem perder Muito tempo Tá Porque eu acho Que às vezes As pessoas ficam Perdendo muito tempo Na concepção De produto E passa Um mês Dois meses Três meses Cinco meses E não E não Não fez o produto Né Não lança o produto Passa um ano Tá ainda pensando No produto Então vamos lá O que que eu quero Trazer aqui pra você A gente sempre fala E o nosso método Hoje Ele se baseia Nos três pesos Do podcast Que é A O planejamento Do seu podcast A produção Do seu podcast E a publicação Então esse é o método Da escola Do podcast Os três pesos Do podcast Mas a gente Também Sugere que você Tenha um olhar Delfos Do seu podcast E o que que é O olhar Delfos De um podcast O olhar Delfos A gente sabe Que Delfos É um oráculo Né Era o oráculo Né Tem o oráculo De Delfos Que era o oráculo Que existia Lá na Grécia Antiga Né Então as pessoas Iam lá na Grécia Antiga Falar com o oráculo Pra obter Respostas Pra alguma dificuldade Da vida Né Prever futuro E tal Não sei o que E Ou seja Então as pessoas Que se aproximam Do oráculo Elas estavam se aproximando Pra resolver um problema Ou Atender algum desejo Que elas tinham Tá E esse que é O olhar Delfos Do podcast Ele começa justamente Em você Analisar a dor Do seu ouvinte E a expectativa Qual o desejo Que ele tem Esses são os dois primeiros pontos Do olhar Delfos Do podcast Tá Então da mesma forma Que quando a gente Pensa no podcast A gente tá resolvendo Uma dor Ou atendendo Um desejo Do que aquela É Do que aquele Seu ouvinte ideal Que é o seu Oi Né Aí já seria Esse item aqui Do olhar Delfos Né A gente não pode esquecer Do foco no ouvinte ideal Então você tem que Sempre tá pensando Na dor E na expectativa Do seu ouvinte ideal E a gente tem Os outros passos Do olhar Delfos Que é Você também tá propiciando Pra esse seu ouvinte Uma forma de lazer Tá propiciando A fidelidade Desse seu ouvinte Né Ou Obtendo a fidelidade E você tá sempre servindo Sempre buscando Servir Essas pessoas Bom Então vamos lá Nesse sentido Quando você vai pensar Num produto digital Você já tem O seu podcast Tá fazendo O seu podcast Beleza Episódio 1 2 Quando você Concebe O seu podcast Você vai passar Seguindo o método Da escola Do podcast Justamente Pelos 3Ps E pelo olhar Delfos Do seu podcast Então você Já vai Tá com O seu podcast Alinhado Na dor E no desejo Do seu ouvinte Beleza Na hora que você Vai criar O produto Digital Tchau Ixi Edward Edward Eu acho que você Congelou Pessoal Vocês estão nos ouvindo Fala aí no chat Por favor Eu acho que o Edward Saiu da transmissão Ele tava dizendo Sobre o Olhar Delfos Falando ali Sobre dor Sobre a questão Do desejo E a importância De você Na hora de Tá desenhando O seu produto Digital Tá pensando Exatamente Nesses dois Pontos Que são Os pilares Pra que você Possa realmente Com O Um Se Chega Pessoal Vocês estão me ouvindo Só pra saber Se tá tudo bem Estamos te ouvindo Bem Jefferson Mas O Edward Caiu Não Beleza Eu acho que ele caiu Eu acho que Ele já deve Tá voltando Vamos ver aqui Ele tá dizendo Que caiu A internet dele Lá Ele deve Tá tentando Uma reconexão E Aí a gente Já retoma Eu acho Que o problema É que eu estou Sem o documento Aqui Mas Tudo É Deixa eu só Confirmar A professora Selma Disse que eu Também tinha Congelado Mas aqui Aparentemente Tá tudo Certinho Agora Deixa eu só Ver aqui Agora Vamos ver Então tá É isso aí Acho que ele já deve Tá voltando A internet Tá Ele caiu E ele já Deve estar Voltando E aí Eu acho que É importante Realmente Nessa concepção Do produto A gente Pensar Nessa questão Da dor E da expectativa Sempre nessa concepção A gente vai buscar Resolver a dor Ou seja Atenuar ela E resolver Também os desejos Do ouvinte Atender Essas expectativas Voltei Eu voltei Pessoal Realmente Caiu A internet Mas caiu Caído A vivo Saiu fora do ar Aí eu tive Que mudar Para a Coppel Eu tenho Uma redundância Aqui de internet Então eu voltei Para a Coppel Deixa eu fazer Caramba Peraí Deixa eu me ajeitar Aqui pessoal Essas coisas Acontecem Sem problemas Sem problemas Ai caramba Então tá Vamos lá Então você estava falando Do que Jefferson Volta aí Não Então é que parece Que também O pessoal disse Que a minha Também picotou Mas eu acho Que talvez Pode ter dado Alguma coisa Aqui também Mas agora Estamos de volta Só fiz um complemento Nessa questão Da concepção Do produto Que quando a gente Vai realmente Pensar no produto Na parte digital Essa questão De estar sempre Com o olhar No ouvinte ideal E na dor Que você quer resolver E nos desejos Que você vai estar Tentando buscar Identificar E atender Esses desejos Da sua audiência Então isso é bem importante Na hora de definir O produto Com certeza Então vamos lá Voltando aqui Pessoal Para a apresentação Quem tá aí Chegou algumas pessoas Aí Era smart Tá aí Está de volta Para o Brasil Era smart Glória também Então vamos lá Pessoal Então a primeira coisa Que realmente Reenfatizando Você tem que resolver Um problema Do seu ouvinte Do seu cliente O produto Tem que ser Uma solução Sabe aquele Aquele anúncio Que falava Você tem problemas De queda de cabelo Seus problemas Acabaram Compre Aí você fala O nome do produto Lá Claro que você não vai Fazer algo assim Mas o seu O seu produto Ele tem que resolver Algum problema Desse Desse Seu Ouvinte Tá E do seu cliente Então assim O que você tem que pensar Você Quando cria um produto Você tem que ter Algum respaldo Na área De atuação Que você Tá Vendendo Esse produto Tá Você tem que conhecer Alguma coisa Claro que você não pode Chegar para a pessoa E falar assim Ah Eu vou resolver Um problema Vamos dar um exemplo De emagrecimento Eu vou te ajudar No seu emagrecimento Mas você não tem Nenhuma qualificação E talvez Vamos supor Que você seja obeso Então você não tem Qualificação Para falar sobre isso Então a pessoa Você tem que ter Uma qualificação Para falar daquele assunto Saber Estar dentro Da sua área De atuação E resolver aquele problema Por exemplo Eu sou engenheiro Dentro da minha área De atuação Engenharia Tem problemas Que eu não consigo resolver Porque eu não tenho Talvez vivência Naquele problema Ou conhecimento Então Dentro de uma área Você tem que saber Qual é o tipo De problema específico Que você vai poder resolver Para a sua audiência E isso tem que estar Muito ligado Com o seu Podcast Porque é um produto Que você vai Divulgar através Do seu podcast Então quanto mais Conectado ele estiver Com o podcast Mais aderente Ele vai estar Com a sua audiência A sua audiência Vai enxergar nele Maior valor Porque é a audiência Que está atrás Do seu podcast Então Isso é um ponto Muito importante Muito bem Depois que você Tem uma ideia Do produto Aí vem o momento Da pesquisa de mercado Então o que eu estou Falando aqui Pessoal É assim É algo muito Prático Sabe Pensa no que você Pode ajudar Quais são as dores Do seu ouvinte O que eles querem E quando você Conhece o seu ouvinte Você vai saber Mais ou menos E se você Conheceu o ouvinte E eu recomendo Que se relacione Com os ouvintes Edward Como é que eu me Relaciono com o ouvinte Para conhecer ele mais Pode criar um grupo No whatsapp Pode criar um grupo No telegram Mandar pergunta Pedir para eles Mandarem pergunta Aí você vai entendendo A dor do seu cliente Vai entendendo As expectativas Que ele tem E aí você Começa a se tornar Um bom oráculo Para o seu ouvinte Respondendo as perguntas E entregando o conteúdo Que ele quer A partir desse momento Pode começar A vir ideia De produto Que você pode fazer Para o seu cliente Começa a vir ideia E aí E aí Que vem a parte De pesquisa Então o que é pesquisa Aqui Tem várias formas Que você pode fazer pesquisa Uma das formas Que a gente Sempre sugere É usar Uma ferramenta Do Google Aqui é Google E você fazer Uma pesquisa Pelos termos De palavra-chave Em torno Daquele problema E isso É simples De fazer Sabe pessoal A gente já fez Algumas aulas Sobre isso E a gente acha Que todo podcast Você tem que mexer Com essa ferramenta Então eu vou abrir Aqui a minha tela E vou colocar A ferramenta aqui Para vocês verem Como é Então se vocês Nunca fizeram Esse tipo de pesquisa Porque antes Quando você ia lançar Um produto Você tinha que fazer Pesquisa de mercado Ou a pessoa Contratava um instituto E as coisas Ficavam muito No feeling Só que não dá Para ficar no feeling Só que hoje A gente tem ferramentas Que permitem Que você faça Uma pesquisa Sem você sair de casa Sem ter que contratar Um instituto pesquisa Sem ter que ficar Entrevistando Um monte de gente Que é o Google O Google É a maior Plataforma de pesquisa Que existe Então Olha lá Eu vou entrar Aqui no No Google Ads E para criar Uma conta No Google Ads É bem simples Você vai aqui Google Ads Vamos entrar Numa tela Aqui Google Ads E aí eu vou perguntar Quem aqui no chat Tem conta No Google Ads Escreve lá Eu tenho Se tem conta No Google Ads E se você não tem Conta no Google Ads Escreve Eu não tenho Escreve aí Eu quero saber Quando você digita Aqui Google Ads Tem lá Até um anúncio Da Google Anúncio Google Ads Encontre seu público No Google Exatamente Encontre o seu público No Google Então O Google Já quer te ajudar Que você encontre O seu público E encontrar público Tem tudo a ver Com resolver Problemas E atender desejos Porque através Das pesquisas De palavras Sabe Você vai saber Quantas pessoas Estão procurando Essas coisas Olha lá A Selma não tem O podcast Mutante Não tem Paulo Lucas Não tem Regildo Também não tem Então todos vocês Eu recomendo Que façam Uma conta No Google Ads Então Como faz a conta Você pode Acessar sua conta Ou começar agora Se você já tem Um Gmail Você põe Começar agora Digita o seu Gmail E sua senha Automaticamente O Google Já cria sua conta E os passos iniciais De configuração São muito fáceis E automáticos O próprio Google Vai dando Passo a passo Para você criar a conta Claro que A ferramenta Do Google Ads Ela é bastante Complexa Quando a gente fala Em fazer anúncio Mas vocês Não vão fazer anúncio Não é para isso Eu quero que vocês Criem a conta No Google Ads Para pesquisar Mercado Então quando você Clica no começar Agora aqui Aí ele vai Fazer o processo De Criação da conta E como tudo No Google Olha lá E-mail Ou telefone Se você já tem Um Gmail A próxima coisa Que ele vai pedir É a senha E pronto Você está praticamente Dentro da conta Uma coisa Que ele vai pedir É para você Confirmar dados De faturamento E tudo mais Bom Vamos lá Quando você Entra numa conta De Google Ads Essa minha conta É uma conta Que a gente anuncia A gente faz Um monte de coisa Nessa conta Você não precisa Mexer em nada Disso no começo Até o Google Vai te convidar A fazer um primeiro Anúncio Mas antes De fazer um anúncio Você tem que fazer Pesquisa por palavra-chave Definir uma campanha E o que a gente quer Que você use É essa ferramenta Aqui Você vai vir aqui Em ferramentas E configurações Aqui Está vendo aqui em cima Na nossa conta Ferramentas Deixa eu Esperar o Google Que ele fica meio lento Quando eu estou transmitindo Então aqui É para vocês Terem uma ideia De como é a ferramenta Então vocês Vêm aqui Ferramentas E configurações E aí Você vai vir aqui Nessa parte De planejamento Percebam que O planejamento É o primeiro item Aqui à esquerda Que é a primeira coisa Que você tem que fazer Para fazer uma campanha Dentro do Google E é a primeira coisa Que você vai fazer Quando cria o seu podcast E é a primeira coisa Que você vai fazer Quando vai criar O seu produto Então o planejamento Começa E qual é O que ele fala Aqui Planejador de desempenho E planejador De palavra-chave Eu quero que vocês Acessem esse cara Aqui Planejador de palavra-chave Tá Aí quando você Entra no planejador De palavra-chave Você vai ter Uma tela Onde você faz Uma busca Pelo termo Relacionado lá Que tá no seu No seu radar Para curso Então vamos ver aqui Pessoal que tá aqui Eu vou pegar um exemplo Agora aqui Ao vivo Tem a Arismar A Arismar Ela Trabalha numa editora Não é Arismar Trabalha aí com editora Edição de livro E tal E ela tem um podcast Que chama Tire seu livro Da gaveta E nesse podcast Ela ensina as pessoas A criarem livros Tá Como escrever livro Como fazer livro E tal Por quê? Porque se a pessoa Aprende a fazer livro Ela consegue Essa pessoa E ela ensina isso O próximo passo Que a pessoa vai ter É querer escrever o livro Certo? E ela vai querer Precisar de uma De uma editora E aí a Arismar Já tá lá Perto ali Olha Eu tenho a editora Então ela Ela atrai pessoas Que tão buscando aí Querendo escrever um livro E publicar um livro Mas ela ensina as pessoas A escrever o livro E de forma gratuita Através do podcast Mas vamos supor Que a Arismar Quisesse criar um curso Presencial Alguma coisa assim Ou online Um curso em vídeo Pra ensinar a pessoa A fazer vídeo E vender isso A escrever um livro E vender isso Ela poderia vir aqui No pesquisador De palavra-chave E começar a ver Quantas pessoas Querem como escrever Um livro Então vamos fazer Essa busca aqui Descobrir novas palavras-chave Então você clica aqui No descobrir novas palavras-chave E tá ali Insira produtos Ou serviços Diretamente relacionados Com sua empresa Ele dá uns exemplos aqui Entrega de comida Bota de couro Não A gente quer lá Vamos pensar Numa palavra-chave Já mais específica Como Escrever Um livro Se eu fosse na internet Procurar algo Sobre livro Eu buscaria assim Como é que você buscaria Jefferson? Também Também né? Então beleza Aí eu escrevo isso aqui Isso aqui já é uma palavra-chave E vou ver o resultado E aí Olha lá O Google tá pensando E ele vai dar vários resultados Do que as pessoas estão pesquisando Em torno desse tópico Então vamos lá Aí eu abro aqui Vamos abrir mais aqui Porque ele dá um monte de resultado Aqui Vamos lá Opa Abri a coluna A coluna aqui Então Exatamente o termo que eu digitei Como escrever um livro Tem nove mil e novecentas Buscas mensais Então significa que todo mês Nove mil e novecentas pessoas Buscam por como escrever um livro E aí Tem outras coisas que aparecem aqui Que o Google fica apresentando Como se escreve Harry Potter Como começar a escrever um livro Como escrever um livro e publicar Tem quinhentas e noventas buscas Como escrever um romance Quatrocentos e oitenta Como escrever um livro sobre minha Minha vida E assim vai né? Como escrever um livro infantil Como escrever um livro de romance Então você veja É tudo coisas que as pessoas estão buscando Na internet Então com isso aqui Você começa a perceber Se tem demanda Por aquele seu nicho Então certamente Existe demanda Para ensinar pessoas A escreverem livros E existem demandas Tem a demanda genérica Que é escrever um livro Ou tem demanda mais específica Como escrever um romance Quatrocentas e oitenta Buscas aqui Mas tem outro formato aqui de busca Como escrever um livro de romance Esse duzentos e sessenta E aqui ó Tá vendo aqui ó Tem um de Aqui tá mostrando um de dez Mas são Trezentos e vinte e oito Sugestões que o Google Encontrou aqui de busca Tá? Então o Google Faz isso gratuitamente Pra você E você consegue perceber Quantas pessoas estão buscando Qual que é o custo Se você fosse anunciar né? Na parte superior da página Na parte inferior Mas a gente não tá usando Isso aqui agora Para anunciar Você tá Usando isso Pra ver se aquele Seu nicho Tem demanda Suficiente Pra você criar um produto Porque concorda que Se você perceber Que não tem demanda Suficiente Talvez não seja interessante Criar o produto Ou talvez Você tenha que Apresentar o seu produto Por uma Por uma necessidade Paralela da pessoa Talvez a pessoa Não tenha aquela necessidade Imediata Pelo seu Eu vou dar um exemplo assim Por exemplo Como Ninguém escreve Na internet Por exemplo Como Não ficar doente Por exemplo Ou Como Não Ter dor Nas costas Ninguém Pesquisa por isso Mas Talvez A pessoa Pesquise lá Como eliminar Dor nas costas E Concorda que Eliminar dor Nas costas Tem várias maneiras De você eliminar Porque A dor nas costas Tem várias causas Então Se você Vende um Produto de yoga Ou de meditação Ou de relaxamento Ou de alongamento Indiretamente Você não está Resolvendo esse problema De Resolver a dor Nas costas Então pode ter coisas Que as pessoas Estão buscando Na internet Que não esteja Diretamente relacionada Ao seu produto Ou até mesmo Ao seu podcast Mas que talvez Resolva um problema Dela Tá Então por exemplo No caso de escrever Um livro Talvez a pessoa Ainda não tenha A consciência De que ela quer Escrever um livro Mas talvez A pessoa está buscando Ter mais autoridade Dentro da profissão Dela Certo Então Essa pessoa Pode ver Como conseguir Mais autoridade Na minha profissão Como Conseguir Um melhor emprego Né Como Então assim Pode ser que uma pessoa Que queira mais autoridade Está buscando Criar um nome Para ela mesma Aparece a Arismar E fala assim Então por que você Não escreve um livro Porque escrever livro Meu É um livro Que você está fazendo Aí você vai estar No seu currículo Livro As pessoas vão te olhar De outra forma Vão conhecer o seu trabalho O que você pensa Isso dá uma baita autoridade Para você ter um livro Aí a pessoa fala Nossa é mesmo Eu poderia fazer um livro Então existem Termos e buscas Que você pode pesquisar Paralelamente ao seu produto Então aqui É para pesquisar Tudo que pode convergir Com o seu produto Tá Então Essa que é a ideia Em usar essa ferramenta De palavra-chave aqui Então por exemplo É Vamos Eu posso colocar assim Como Vamos pôr assim Como ter mais Eu pus lá Autoridade Né Vamos ver isso aí Agora eu fiquei curioso Autori Autori Vamos ver o que vai vir Como ter mais autoridade Vamos ver o que o Google fala Como as pessoas Se as pessoas buscam isso Isso né Como ter mais autoridade Por exemplo As pessoas não buscam isso Como ter mais autoridade Dez buscas Agora vamos lá Como melhorar meu currículo Como melhorar meu currículo Isso deve buscar né Deve ter né Como melhorar meu currículo Apesar de que eu estou Fazer um podcast Ah vai ter com certeza Essa aí a gente conhece Como melhorar o meu currículo 140 buscas por mês Tá vendo Como turbinar currículo Até que não tem muita não Tá vendo Tem pouca né Agora por exemplo Talvez tenham coisas mais óbvias assim Como Como Fazer Maquiagem De novo gente Caiu de novo gente Não Meu Deus do céu Hoje Hoje tá difícil hein Hoje tá difícil Eu tomei um susto aqui ó Como fazer maquiagem Tem aqui ó 5.400 buscas Né Como fazer delineado Olha que coisa interessante né Eu nem sei como é que é o delineado Tá Ele tem 18 mil buscas Ele tem mais do que como fazer maquiagem Então Tá vendo como é a coisa Às vezes a pessoa tá falando É eu quero fazer um curso sobre maquiagem Mas talvez seja melhor ela fazer um curso sobre delineado Então eu tô dando um exemplo Ah e por que que você tá falando de maquiagem Porque a gente tem um 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 aluno Nosso que tem um podcast chamado maquiarte Ele fala sobre maquiagem e arte Porque ele une as duas coisas A arte na maquiagem Então Eu lembrei dele e E é claro Ele poderia né Talvez ele possa criar alguma coisa Mais focada em delineado Enfim né Então essa aqui é a ideia É ficar pesquisando E aí você vai refinando as palavras chaves E você pode importar essas planilhas E com isso você vai começando a ter ideia Para qual vai ser o nicho E o produto que você vai oferecer Se é um nicho mais aberto Se é uma coisa mais fechada Mais específica E assim por diante Então A pesquisa de palavra chave É essa fase de planejamento Tá Uma outra coisa que você pode usar E não tem só o Google aqui não Tá Tem outras ferramentas Deixa eu voltar para a apresentação aqui E tem outras ferramentas Tá pessoal Você pode usar o próprio Google O buscador do Google Então por exemplo A gente vem aqui na tela aqui Eu abro a tela do Google mesmo Sabe quando você vai fazer A pesquisa no Google De alguma coisa Então por exemplo Aqui ó Tô no Google Abri Eu venho aqui ó Tá Ele já entrou aqui assim Deixa eu Entrar naquela telinha branca do Google Eu vou dar o exemplo do livro de novo Como escrever um livro Então eu posso ver aqui E ver o que o Google me sugere Como escrever um livro Olha lá Ele Eu escrevi Como escrever um livro Ele já põe Como escrever um livro em primeiro lugar Como escrever um livro e publicar Como escrever um livro de romance Como escrever um livro infantil Como escrever um livro no Word E assim vai PDF sobre sua vida Olha que legal Um livro sobre sua vida Então vocês percebam que Esses resultados Não são um pouquinho parecidos Com aqueles que veio na palavra-chave Por quê? Porque o Google já dá a sugestão aqui Para quando a gente digita Do que já está sendo mais procurado Então toda vez que está Sendo mais procurado Ele já dá a sugestão Aqui Então a gente também pode fazer Essa verificação aqui E aí você pode brincar assim Como escolher um livro E põe a letra A Autobiografia Aplicativo Acadêmico Amazon Tem gente querendo Como escrever um livro na Amazon Vamos pôr Como escrever um livro B Como escrever um livro bom Como escrever um livro biografia Como escrever um livro bestseller Olha que interessante Vamos ver Como escrever um livro C Como escrever um livro cristão Científico Contando história Então vocês estão percebendo que Eu não tinha Como é que eu ia pensar Ah, como escrever um livro cristão Talvez eu como Como uma pessoa que saiba Ensinar a escrever livro Talvez eu possa criar um curso Sobre como escrever livro cristão Talvez seja um nicho Melhor do que eu simplesmente Fazer um curso genérico De como escrever um livro Eu foco num público E se eu tenho um podcast Que fala sobre Assuntos de cristianismo Por exemplo Você pode criar um curso Sobre esse Como escrever o seu Enfim Alguma coisa assim, né? Então tá entendendo Como as ideias começam a vir Quando você faz isso Como escrever um livro Contando minha vida Livro clichê É umas coisas Vamos ver D, né? Como escrever um livro D Vamos ver D De romance De fantasia Do zero Como escrever um livro do zero De terror Enfim Então Vocês vejam que tem Muita coisa que dá Pra gente tirar E aí Outra ferramenta legal De você usar É o próprio YouTube Então você vem no YouTube Ah, e outra coisa aqui Por exemplo Como escrever um livro E publicar Vamos colocar isso aqui Aí você pega E clica aqui, ó Como escrever um livro E publicar E você vê Os resultados Que o Google te dá Por quê? Porque aí você vai ver Quem já tá atuando Nesse nicho Você tá justamente usando Aquela palavra-chave Aquele termo Que você tá pensando Em fazer um curso Ou um produto Então eu falo de curso Mas é um produto Pensa num produto Pode ser qualquer coisa O seu produto Então Aqui, ó A gente tá vendo Que essa Uiclap Já tem Um curso aqui Alguma coisa Publique seu livro Aí tem outro Que eu nem sei o que que é É um anúncio Quer escrever seu livro? Aprenda com Marcelino Freire Beleza Aí, ó Como escrever E publicar um livro 14 passos Aí aparece Sugestão de vídeo No YouTube E assim vai Então Aí você começa a ver O que que as pessoas Estão fazendo Nesse nicho Que você tá pensando Ah, tem muita concorrência Tem pouca Como é que tá, né? Beleza Aí da mesma forma Você vai fazer isso No YouTube, ó Entra no YouTube Youtube.com Todo mundo conhece O YouTube Então tudo que eu tô falando É uma coisa bem prática Tá, pessoal? E é mão na massa mesmo É você colocar E ficar anotando Os termos Escrevendo Anotando num caderno Pra sair O seu produto E aí a gente vai chegar Depois No formato do produto Porque às vezes A pessoa fala assim Ah, não Às vezes a pessoa Já pensa no formato Do produto Mas o formato É algo Que você pode pensar Depois Porque concorda Que um produto Pode ser entregue Em vários formatos Às vezes a pessoa Pensa assim Ah, vou fazer um produto Digital Já pensa num curso Em vídeo Vídeo aula Primeira coisa Que as pessoas pensam É fazer vídeo aula Mas você não precisa Necessariamente fazer isso Então primeiro pensa No que você quer falar Depois você pensa Nos formatos possíveis E no YouTube Você faz a mesma coisa Vou dar o exemplo Como Escrever Um Olha lá Já apareceu Um livro Tá ali, ó Livro Aí eu ponho ali, ó No Word De romance De fantasia Infantil Passo a passo Pelo celular Como escrever um livro E publicar E assim vai E aí a sugestão é Dá enter E veja o que existe já Né, aqui, ó Quatro passos para escrever Como escrever um livro Sete etapas essenciais E assim vai, né Aqui tem uma do Érico Rocha Como escrever um livro Sem escrever uma palavra Essa é boa Como escrever um livro Sem escrever uma palavra Dá para fazer também Principalmente Para quem é podcaster Porque concorda Que se você cria Um conteúdo em podcast Que tem começo Meio e fim Durante dez temporadas Você falou tudo Você pode pegar Todo esse conteúdo Entregar para um jornalista E falar Agora escreve Certo? E eu sei Porque é essa dica Que o próprio Érico dá Né, eu já Já conheço esse Esse vídeo Mas você pode fazer Concorda, Jefferson? A gente pode Chegar, ó Agora escreve A estrutura É aquilo que eu falei Nos dez episódios Que eu já fiz Agora faz o livro Para mim Depois eu reviso E ponho o meu toque Do jeito que eu falaria Né? Você até conhece Uma pessoa que escreve Não conhece? Eu conheço Eu conheço Eu emprestar esse serviço Exato Então assim Está vendo que tem Bastante Assim Essas são ferramentas E tem outras ferramentas Também aqui Já são ferramentas Pagas Então quais são Aqui Além do Google Do YouTube E eu mostrei Um O planejador De palavra-chave Que é o primeiro Aqui que a gente mostrou Depois falei De usar o próprio Google A pesquisa do Google E o YouTube Então com isso Você já consegue Fazer uma baita busca Você também pode usar Um site chamado Ubersuggest Que é pago Ele tem algumas funções Gratuitas Mas é pago Você também pode usar O sem rush Ah E tem outra dica aqui Você pode olhar As livrarias Vai numa livraria Livraria Biblioteca Biblioteca E pesquisa Os livros Que ensinam O que você quer ensinar Às vezes tem já Ou não Mas você pode fazer A pesquisa Para ver se tem Tem uma livraria Muito online Muito famosa Que começa com A E termina com Zom Que vocês também Podem pesquisar lá Na Amazon Que é a mesma coisa Entra na Amazon E pesquisa lá Ou faz o termo De pesquisa Que você está pensando E vai achar Um conteúdo O que existe De conteúdo Ligado a isso Então vocês percebam Que aqui a gente está Na fase do planejamento Então Lembra que eu falei A gente passa No método Da escola do podcast Para a criação Do podcast Na parte de Planejamento Produção E publicação Planejamento Sempre vem primeiro E uma das primeiras Coisas que a gente fala No planejamento É sobre você pensar No seu ouvinte ideal E nas dores E nos desejos Do seu ouvinte ideal E Quando você pensa nisso Você fala Legal Qual o problema Que eu posso resolver Desse meu ouvinte Como que eu resolvo Esse problema E qual é o problema Que eu quero resolver Porque seu ouvinte Pode ter mais de um problema Você pode resolver Aquele mais latente E aí você começa A fazer a pesquisa Usando o Google E as outras ferramentas Para ver se isso é viável Do ponto de vista De mercado E entender A concorrência Bom Beleza Depois que você Já fez a pesquisa E tudo mais Você pode fazer Uma outra pesquisa Principalmente se você Já tem um podcast Se você já tem um podcast Se você já seguiu O método Dos três P's Lá do Do nosso método Da escola do podcast Você já tem um podcast Você já planejou O seu podcast Você já Produziu E já publicou Você já está Formando um público E você já está Se relacionando Com esse público Lembra como eu falei Como se relaciona Com o público Cria um grupo No WhatsApp Cria um grupo No Telegram Escuta o que as pessoas Têm a falar Isso é muito bacana No final do episódio Você simplesmente Dá o nome do telefone Fala do seu perfil E pede para as pessoas Falarem com você Algumas vão falar E se você tiver O contato Dessas pessoas Ou você pode dizer No seu episódio Do seu podcast Olha pessoal Eu vou publicar Um Google Form E quero fazer Uma pesquisa Com vocês Então você pode usar O Google Form Para fazer Uma pesquisa Com o seu público Isso é importante Porque você vai Ouvir as pessoas Edward Como é que faz Uma pesquisa Com o Google Form É uma ferramenta Gratuita da Google Então se você tem O Google Quem tem Google Põe aí Quem tem Gmail Aqui No chat Pessoal Põe no chat aí Quem tem Gmail Quem tem conta No Gmail Põe aí Então se você tem Conta no Gmail Vou pôr de novo O Google aqui Vamos lá Vamos entrar no Google Aqui Você já tem acesso Google Formulário Está aqui Está vendo Está vendo aqui Tem um monte de coisa Não tem Formulário Aí quando você Clica em formulário Aqui Ele já vai te dar Aparecer o módulo Módulo para criação Do seu formulário É para você fazer Pesquisa mesmo Aí você vem aqui Você produz um em branco Ele tem os modelos Aqui bonitinho Mas você pode fazer Uma coisa simples E aí você dá um título Para o formulário E começa a fazer A pergunta Aqui Então a primeira pergunta Qual seria Qual 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 o seu episódio Preferido Qual o seu episódio preferido Pronto Põe lá Pode ser uma pergunta De múltipla escolha Pode ser uma caixa De seleção Pode ser uma resposta Curta Pode ser um parágrafo Você pode tornar A pergunta obrigatória A pessoa é obrigada A responder Então pode deixar Uma resposta curta Aqui Beleza É importante você saber Qual o episódio preferido Talvez seja Porque você tem uma pista Se você tem um episódio Muito baixado É porque ele é bom Mas de repente É bom você perguntar E por que Aí depois você pode fazer Outra pergunta Para a pessoa Aí você vai lá Outra pergunta Qual O motivo Que você Prefere Este episódio E a pessoa Vai escrever Ah porque ele me ajudou Nisso Nisso Outro É assim por diante Então você cria o formulário Depois que você criou O formulário inteiro Você simplesmente Clica aqui em enviar Quando você clica em enviar O próprio Google vai te dar a opção De você enviar por e-mail Para alguma pessoa Mas a sugestão Mas a sugestão que eu faço É pegar o link Aqui ó Tem esse Linkzinho aqui ó Aí você pode até pedir O link curto E você pega o link Esse link Você pode pôr na bio Do seu Instagram Você pode criar um outro link Que a gente também Você pode criar um link A gente já falou de uma ferramenta Chamada link Que você usa em conjunto com o Instagram E você pode publicar lá Um formulário de pesquisa No seu Instagram Tá E isso é legal Porque você tá lá No seu podcast Final do episódio Começo do episódio Ó pessoal Eu tô fazendo uma pesquisa Com os ouvintes Entra no meu perfil Do Instagram Clica na minha bio Que você vai cair No formulário de pesquisa Ponto Você começa a fazer Uma pesquisa Com a sua audiência E aí O que você pode fazer também Dentro desse formulário Você pode justamente Perguntar Se eu criasse um produto Onde eu ensino Passo a passo Eu vou dar o exemplo Do livro de novo Como eu Ensinando você A escrever um livro Você teria interesse Nesse produto? A pessoa vai responder Sim ou não Você pagaria quanto Por um produto assim? 50 reais? 100 reais? 500 reais? Você pode fazer pesquisas assim E aí Você tá Entendendo Se o seu público Vai ou não Querer aquilo Que você tá produzindo Seguindo o jogo aqui Jefferson Se você tiver algum comentário A fazer Tranquilo Vamos lá Bom Aí depois Que você Já pesquisou O seu Né? Você pesquisou Palavra-chave Já tem ideia Do que você vai falar Percebeu Que o seu público Quer aquilo Você parece Ó Eu acho que isso Tem potencial Aí sim Você vai definir O conteúdo Do seu produto Aí você Começa a pensar Qual vai ser o conteúdo E aqui Você vai definir As partes Do seu produto O que vai em cada Parte E lembrando O objetivo É você levar a pessoa Do ponto A Para o ponto B Então Se a pessoa não sabe Como escrever um livro O seu objetivo É fazer com que no final Ela tenha a habilidade De escrever um livro E saiba todas as etapas Que ela tem que fazer Para escrever um bom livro Tá? Então Esse é o objetivo É a transformação Tá? Que você vai conseguir Implementar na pessoa É aquele negócio Né? É o seu ouvinte ideal Né? Como é o seu Oi transformado É Imagina o seu ouvinte ideal Seu ouvinte ideal Então no caso Da Arismar Né? Dando exemplo Da Arismar Do Tire Seu Livro Da Gaveta O ouvinte ideal dela É uma pessoa Que ainda não sabe Escrever um livro Mas que depois Vai ter condições De escrever um livro Então A transformação Que o podcast faz Nas pessoas É transformar As pessoas Comuns Em escritores Olha lá Até essa palavra Que eu acabei de falar Ela é poderosa Transformar Pessoas comuns Em escritores Isso é sedutor Eu acho que é Né? O que você acha Jefferson? Sim Bastante Transformar Como transformar Pessoas comuns Em escritores Né? Então perceba Você quer ser Transformado Em um escritor A pessoa fala Uau Será que eu posso? E aí Esse é o Oi transformado Então quando ela Vende o curso dela Depois eu vou falar Um pouco sobre isso Também Ela vende Ela vende a transformação Ela não vende Diretamente O Como escrever um livro Perceba que é diferente Ela não vai vender Eu vou chegar lá Nessa parte do Como escrever um livro Porque eu estou me adiantando Mas aqui Você tem que pensar bem Como que vai ser A etapa Do seu curso Quais são os pontos Que tem que ir Né? Como se fosse um jogo Né? Que tem Né? Ponto a ponto Que você vai andando Né? Bom E aí Você vai dando O nome Para as coisas Para o seu processo Você vai ter que Batizar as coisas Personalizar O seu produto E o seu método Isso é importante Tá? Então agora Vamos falar um pouquinho Dessa questão De personalização Tá? Aqui ó Define o nome Do seu produto Algo diferenciado É mais ou menos assim O que que é mais legal Talvez curso De podcast Ou podcast do zero Curso de podcast É muito genético Podcast do zero É algo mais diferenciado Ele já explica Alguma coisa É que nem assim Curso Para escrever um livro Ou Transforme-se Num escritor Transforme-se Num escritor Transforme-se Num escritor Né? A gente tem um O cara O Henrique Carvalho Né? Ele tem um produto Que ele chama O escritor milionário Olha que interessante Né? É poderoso Esse título Então perceba Que ele deu o nome Então aqui ó Curso de maquiagem Ou Maquiadora Nota mil Maquiadora Nota mil Parece melhor Mas também Talvez não seja o ideal Tem que pensar Mais um pouquinho Olha só Curso de marketing Digital Ou Fórmula de lançamento Quem já ouviu falar Da fórmula de lançamento Sabe do que eu estou falando Ó Curso de xadrez Ou Em xadrista 2000 Em xadrista 2000 Edward O que significa isso? Então Vocês sabem que No xadrez Tem pontuação Né? Você tem O cara que está Na pontuação 2000 Já é um cara De competição Já é um cara Pronto para competição Então Para o nicho De xadrez Talvez faça sentido Você falar Torne-se Um xadrista 2000 O cara vai entender O que você está Querendo dizer Entende? Então Dentro do seu nicho Você tem que pensar Nos nomes Que façam sentido Claro Por exemplo Qual o cuidado? Eu não sei O que é o 2000 Então eu poderia Exato Olha que interessante Às vezes Tem que ter Um certo cuidado Porque talvez Ele vai ter que criar Uma certa consciência Do que é os 2000 Primeiro Para depois Então tem todo um processo Por isso Você tem que saber Para quem você está falando Você está falando Com quem não sabe Jogar xadrez E não conhece xadrez Ou você está falando Para o jogador Habitual Para transformar Ele num profissional Então tem que saber Para quem você está falando E para quem é o produto Olha o Regildo Está perguntando Como entrar na academia Do podcast Para entrar na academia Do podcast É muito simples Regildo Muito, muito, muito simples É assim www.escoladopodcast.com .com Barra Academia Espera aí Deixa eu pôr direito Aqui Http Dois pontos Barra, barra Upou s Http Nossa Eu escrevi tudo errado Aqui Escola Nossa Saiu tudo errado Acho que eu estava Com os dedos Tudo errado Aqui no teclado Escoladopodcast.com Barra Acho que está certo Agora Acho que está certo Jefferson Vê se está certo Vou testar aqui Vê lá Escoladopodcast.com Barra Nossa Hoje está difícil Deu ruim aqui Edward Deu ruim aqui Será que travou De novo Vocês estão me ouvindo Estão me ouvindo Estão me ouvindo Ou não E Aparentemente O Edward Caiu Então eu vou colocar O link Aqui Escoladopodcast.com Barra Academia Deixa eu pôr aqui O link No chat Eu não percebi Que o Edward Tinha caído Eu estava tentando Ajustar aqui O O link Agora eu vou pôr aqui O link Vamos ver aqui Agora Se ele vai funcionar Aí É somente Clicar aí O link Está aí Está certo Cadê do podcast Para quem não conhece É o nosso É o nosso produto E agora Está certinho Aí o link E agora Está belezinha O link Está aí Que era O O Regildo Que tinha perguntado Até a Arismar Colocou aqui Eu adoro Academia do podcast O pessoal Está aí também Olha Eu voltei O Edward Voltou Ele saiu Mas ele já voltou Cara Eu estou achando Agora que é o roteador Eu vou ter que dar Uma olhada nele Porque caiu De novo Assim Da mesma maneira E eu estou com Outra internet Mas vamos lá Então está tudo certo Achou aí O link E tal Você será muito Bem-vindo A academia Do podcast A gente tem Todo sábado Uma reunião Via zoom Para tirar dúvidas Para conduzir você No projeto Do seu podcast Para você Crescer a audiência Para você monetizar O podcast Criar uma base Digital E trabalhar De maneira séria E profissional Com o podcast Então vamos lá Continuando aqui E a gente já está No finalzinho Porque a ideia Aqui é um conteúdo Bem prático Mesmo É executar Mesmo esses passos Eu recomendo Que todos vocês Façam a conta No Google Ads Para começar E delinear O produto Que vocês vão fazer E começar A pensar Nesses pontos Tá Então Aí depois Que você já está Com o seu produto Já pensou Você já sabe Mais ou menos Você já sabe O conteúdo Que você vai Colocar lá No seu No seu produto Vamos supor Que seja Ensinar a pessoa A jogar xadrez Por exemplo E ter Uma nota 2000 No xadrez Você tem que pensar Como ela vai Chegar naquele ponto Como que você faz Para transformar O que ela precisa saber É que nem a gente No podcast do zero Na academia do podcast A gente tem todo Um passo a passo Para tirar a pessoa De não conheço nada Sobre podcast Para deixar ela Com condições De fazer Tudo no podcast Do planejamento Da produção Publicação Crescimento de audiência E monetização Então esse passo a passo Essa Essa Esse caminho A ser percorrido Tem que estar Dentro do seu método Que pode ser Os módulos Né Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Pode ser os capítulos De um livro Pode ser Os episódios De um podcast Pode ser tudo isso E aí você começa A pensar No formato Do seu produto Por exemplo Ebook Pode ser um ebook Muitas pessoas Vendem ebook E pode ser Por que não Aí você vai criar Capítulos Vai criar partes E levar a pessoa Do ponto A Para o ponto B Pode ser Videoaulas Mesma coisa Pode ser Screencast Né Uma transmissão Como a gente Está fazendo aqui Porém onde eu mostro Uma apresentação De powerpoint Na tela Pode ser também Pode ser um podcast Com conteúdo premium Com conteúdo pago Tem como você fazer isso Tem muitas plataformas De podcast Que permitem Que você crie Conteúdo exclusivo E pago Pela plataforma Ou seja A pessoa só tem Acesso àquele conteúdo Se ela pagar Claro Você pode manter E eu acho Que você deve Manter o seu podcast Gratuito Mas pode criar Um conteúdo premium Que é um podcast Um conteúdo exclusivo Para quem paga Você pode criar Um audiobook Que são Áudios livros Que você envia Para as pessoas Você pode fazer Um programa de membros Onde a pessoa Se torna membro Pode ser um serviço De assinatura Pode ser uma aula Ao vivo Aula ao vivo Só que não aberta Ao público Somente para as pessoas Que pagaram E dá para fazer isso Você pode criar Uma palestra Que pode ser Presencial Ou online Ou você pode Criar Um conjunto De palestras Convidar várias pessoas Para darem Um palestra E empacotar Tudo isso Num produto Sobre um determinado nicho Vamos supor Que você queira fazer Um produto Sobre maquiagem Aí você Vai entrevistar Vários profissionais Tudo Sobre isso Entrega tudo Dentro do seu produto Porque você entrevista Pergunta de técnica Tudo E você pode Entregar um produto Aí Você pode criar O PDF Pode ser Workshop É Que aí tem Um caráter Um Um foco mais prático Um workshop Você pode juntar Várias pessoas Numa sala de Zoom E entregar o seu produto Dentro de uma sala de Zoom Com tarefas Com Como se fosse Um evento Num hotel Alguma coisa Só que você faz Virtualmente Onde você vai Entregar uma teoria E fazer a pessoa Executar uma ação Entrega outra teoria Faz ela Executar outra ação Então o produto Não precisa ser Apenas um Videoaula Um curso Em videoaula Não precisa Até hoje em dia O pessoal fala Que a comunidade Tem muito mais poder Do que simplesmente Um conteúdo Em videoaula Assim estático E pronto Tá Então É Aí você começa A pensar E E aqui O que eu recomendo Sempre Tá Eu recomendo Sempre o seguinte E aí vem o ponto Final aqui Venda primeiro E depois Faça o seu produto Como assim Edward Primeiro eu vendo O meu produto E depois eu faço Depois eu Elaboro Jefferson Você consegue Explicar isso aí Para o pessoal Eu tenho certeza Que sim Você vende E depois entrega Exatamente Se for por exemplo Sei lá Um programa Um workshop Depois você grava E entrega para a pessoa Só depois de vender Exato Ou pode inclusive Gravar junto com as pessoas Exato Põe todo mundo no zoom Grava a aula Depois abre Para o pessoal Fazer os comentários Tirar as dúvidas Aí você esclarece Os pontos E o conteúdo inicial Vira o conteúdo da aula Que você vai montando Estruturando o seu curso Tem muitos Produtos Que a gente compra E é só entregue depois Curso Você compra um curso Presencial Você vai lá Faz a matrícula Paga a inscrição Compra o material didático A aula está lá na frente Não aconteceu agora? É isso mesmo E aí depois Que o professor vai entregar Claro que você tem que ter Condições de entregar Aquele conteúdo Mas aí você produz O conteúdo Então É isso E você pode também Por exemplo A gente falou Não foi semana Foi semana passada Foi né A gente falou sobre Financiamento colaborativo Como você ganha Dinheiro com o seu podcast Com financiamento colaborativo Você pode executar Todas as etapas Pensar no seu podcast Produto aqui Entrar numa plataforma De financiamento colaborativo E o seu produto Você pode estruturar Lá dentro E falar Pessoal Eu tenho esse produto Começa Por exemplo A gente está agora Em abril Aí você pode planejar Tá legal Abril Maio Junho Ó Vou dar Uma semana De aula Dentro do meu Nicho Lá em julho Abrindo turma Quem quiser se inscrever Está aqui Aí você escreve No seu projeto Tudo que você vai entregar Para as pessoas Tudo Ó Vou fazer isso Vai ter uma aula ao vivo Vocês vão entrar no Zoom Comigo Vou entregar esse material Didático E tudo mais Você estrutura o projeto Põe lá Cria um projeto Dentro do Do Por exemplo Tem uma plataforma De financiamento colaborativo Que é o Tudo ou Nada Tipo assim Você fala Quanto que eu vou precisar Arrecadar Para valer a pena 5 mil reais Tá bom Valeria a pena Se fechar 5 mil reais Está fechada a turma Eu vou Você faz o projeto Tudo ou Nada Estrutura E começa a promover Vende 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 Se você chegar Nos 5 mil reais O Catarse Vai passar o dinheiro Para você Se você não chegar Nos 5 mil reais O Catarse Devolve o dinheiro Para todo mundo E fica tudo certo Então Usando essa técnica Junto com O Catarse Ou com uma plataforma De financiamento colaborativo Você consegue Até Testar O seu público Sem ter que produzir Todo o conteúdo E aí Vamos supor Que você realmente Arrecada os 5 mil reais Que você precisa Para desenvolver Aquele trabalho Aí Cebos na canela Para preparar O conteúdo E entregar Para o povo Tá Que é cebo na canela Cebo nas canelas É isso aí Então Essa que é a recomendação Que a gente faz Tá Siga a mesma estratégia Módulo 4 Somente no futuro Exatamente Essa é uma estratégia A gente também Sempre usou Essa estratégia Então pessoal Essa É a parte Da concepção Do produto Tá Assim A gente pode ficar Inventando um monte De coisa Criar um plano De negócio Fazer um monte De planejamento Tal Ah Pode ficar pensando Ah qual vai ser O preço do produto Que eu vou cobrar O que eu vou fazer Mas no começo Isso não importa muito O que é importante É você validar Se o seu produto Vai ter aderência Se as pessoas Vão querer comprar Mesmo porque No começo Você pode comprar Um valor Quase que simbólico Só pra validar Você ter aquele público Pagar os seus custos E você falar Pô foi legal Agora Eu já fiquei bom Próxima turma Vai ser um pouquinho Mais caro Porque eu já tô mais Netarimbado E aí você vai fazendo A bola crescer Tá Então Isso aí É muito importante Tá Então é isso Jefferson Você quer colocar Mais alguma coisa É isso aí mesmo Edward Tem que começar Dar os passos Vai testando Ver o que funciona O que não funciona E vai avançando Nada nasce pronto E à medida que você vai fazendo Testando O importante é estar no campo de batalha Começar a iniciar E é uma jornada É um caminho É um caminho E é se jogar mesmo É fazer e se jogar mesmo Fazer Mas claro Tem um planejamento aqui Vocês vejam Tem um planejamento Você vai pensar no seu produto Vai elaborar Vai fazer oferta É porque Um erro muito grande Que eu acho É as pessoas Quererem criar o produto inteiro Tem gente Que fala assim Não Eu vou criar o meu produto Em vídeo Ah Então eu tenho que fazer Eu filmar tudo Então a pessoa Aí ela planeja 50 módulos Tipo 10 módulos Com 10 aulas Cada um São 100 aulas Ao vivo Então ela tem que produzir Tudo aquilo Quando ela chega Quando ela chega na última Ela já acha que a primeira Está ruim Tem que voltar e refazer tudo E não tentou fazer uma venda Então o processo melhor É pensar num produto mais simples Talvez uma entrega Numa sala de zoom Uma entrega mais ao vivo Mais próxima dos seus alunos Como você faria Num curso presencial Só que online E você entregando o conteúdo Entregando as coisas Para as pessoas E aí você validando O que você está fazendo E conseguindo que pessoas Paguem pelo que você está fazendo Do que você sair correndo Estruturando Escrevendo tudo E Daí depois que você terminou tudo Você descobre que não tem Ninguém para comprar o produto Porque não era aquilo Entende? Então por isso que a gente fala Venda primeiro Depois você faz o seu produto Depois você elabora o produto Faz um produto que você pode Mas claro Você tem que estruturar o projeto Para vender o seu produto Você vai ter que dizer Para as pessoas O que você vai oferecer O que você vai entregar para ela E qual a transformação Você vai dar para ela Lembra? Isso aqui Você vai Aqui Onde estava? Estava por aqui Nossa Agora me perdi Aqui Aqui Como você leva a pessoa Do ponto A para o ponto B Isso no seu projeto Tem que estar muito claro Tem que estar muito claro E o que você vai entregar Para as pessoas Qual vai ser as coisas O que você vai estar entregando Conteúdo e tal Conteúdo e tudo mais Aí as pessoas vão ter segurança Para comprar E aí A pessoa comprou Investiu Lá você vai E faz a entrega do seu produto Beleza? Bom gente Então é isso aí A gente teve alguns problemas técnicos Mas o conteúdo saiu Mas o conteúdo saiu Jefferson Isso que é importante Beleza? Exatamente Ó E eu quero saber Quem vai Pôr isso em prática Aqui Eu sei que o O O O Jean Do direito penal do zero Ele faz isso Já falou que faz isso Né Jean? Agora Quem mais vai fazer isso aí? Coloca aí no chat E aqui Qual vai ser a hashtag de hoje? Volta gringo Volta gringo? Tá bom Volta Colocou aqui Alguém colocou Não lembro agora Quem que foi? Foi o Lucas Foi o Luquinha Falou Volta gringo Volta gringo aqui Ó 24 Volta gringo 28 É Foi ele mesmo Ó Tá aí ó Ó Eu vou colocar aqui Pessoal Ó Como eu sempre faço Pessoal Vocês entrem lá no Instagram Da escola do podcast Aí eu vou Vou fazer uma publicação Vou colocar aqui ó Volta gringo Puf Pus lá É Hoje teve Teve aula Sobre Como Fazer a concepção De um produto digital Pô assim ó Um produto Produto Digital Para o seu podcast Hashtag Volta gringo Volta Gringo Feito Olha tem Já tem volta gringo Aqui ó Caramba Caramba Hoje Vamos ver se eu escrevi tudo certinho Hoje teve Aí Saiu errado aqui Hoje Teve aula Sobre como fazer a concepção De um produto digital Para o seu podcast Volta gringo Beleza Vamos marcar Vamos nos marcar Como sempre Jefferson E Edward Feito Concluir Compartilhar Pronto Compartilhado Deixa eu pôr na bateria Antes que cabe a bateria aqui Porque tá fraca Bom pessoal Então é isso aí Eu agradeço de montão Regildo Pô Eu te aguardo Lá na academia do podcast Vai ser um Muito bom Receber você por lá Tá bom E E pessoal A gente se vê aí Na Terça-feira Tem podcast Do Edward E assim Eu também queria avisar o seguinte Nós estamos Nós temos um outro treinamento A gente falou aqui da academia do podcast Mas a gente tem o podcast do zero Tá Podcast do zero É um treinamento Para você tirar o seu podcast do zero Então vamos Vamos fazer o link aparecer aqui Cadê o link? Vou pôr o link aqui Banner Aqui Tá aí aparecendo Http Escola do podcast Barra PDZ Eu vou pôr o link aqui também Porque esse é um treinamento Super acessível Regildo Talvez você se interesse Pelo podcast do zero Também Eu acho que vale a pena Você olhar lá A página www Vamos pôr direitinho Https www.escoladorpodcast.com Barra PDZ Aí PDZ É um treinamento Com acesso vitalício Hoje está custando Apenas R$247 A partir de domingo Ele vai para R$349 E é um treinamento Com todo o passo a passo Para você sair do zero Publicar o seu podcast Construir uma base digital Para o seu podcast E ainda conhecer As formas de monetização E dentro do Podcast do zero Você tem As nossos Zooms Né Mensais O Regildo já falou Que já comprou Então o seu próximo passo É vir para a academia Do podcast mesmo Onde você vai estar Com a gente toda semana Aí E vai ter um conteúdo Muito mais profundo Do que você tem Lá no podcast do zero Bom gente A gente vai ficando aí A gente tem Dentro do PDZ Um módulo Que a gente fala Sobre videocast Denis Temos sim lá Dentro do PDZ E a gente fala Porque foi uma aula Ao vivo Que eu fiz Com Uma pessoa Que é Trabalhou muito Em televisão É Tem uma experiência Muito Grande nisso E a gente Destrinchou Os formatos O investimento Como que você pode Fazer um videocast Desde um investimento Bem básico Até um investimento Mais Parrudo No seu videocast No seu estúdio Tá Então a gente tem Isso também Lá dentro E a gente tem Um aluno Que é o Jaelson Que tem um podcast Que chama-se Destravo podcast Destravo podcast Ou Decast Né Procura lá por Decast Do Jaelson Ele fez E montou Um estúdio Ele tem um videocast Tem videocast Ele é aluno Da academia Do podcast E tem um videocast Fez um baita investimento Em estúdio Em microfone Em câmera A televisão Bem no estilo Aí do Do podpá Do flow E de todos esses Aí Né Então Tá bom Se precisar De alguma coisa Mais detalhada Pode falar Com a gente Tá bom Danis Jefferson Alguma coisa Mais Não Tranquilo Então tá bom Gente A gente vai Ficando por aqui Eu agradeço A audiência De vocês Corram lá Quem não fez Inscrição no PDZ Pode fazer aí Regildo Te aguardo Na academia E a gente E a gente Vai ficando Por aqui Gente Valeu Até mais Tchau 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 Tchau